Música Tem escanteio Gloria pelo lado esquerdo, vai Anderson na perna direita, ele fez o levantamento, ela viajou, fechadinho! GOOOOOOOL! O lançamento na frente, consegue o devido, o lançamento foi errado? Bola, que eu tenho que virar a casa, vai pela esquerda, pode ter contra-ataque, vem o Carlos, aposta de bola, puxou para o meio, vem o passe no meio, vem o passe do Bruno, tentando aí, Bruno! Abertura na esquerda para o Germano, pode até matar o jogo, veio o Gloria, Carlinhos invadiu a grande área, driblou o goleiro, é pênalti! Penalidade máxima para o Gloria! Quando o Veranópolis pressionava para tentar o gol de empate... O Tupri vai ganhando o Tupi Gloria no seu domínio, e sai lá do número S do estado, que vai se fazer a história, é o Tupi Gloria, o Gloria que mexeu sim, já sofreu a canção... Pegou mal na bola, aí ela acabou sobrando, e o camisa número 7, o Jadson, que ajudava a defesa da equipe do Cruzeiro, acabou afastando e lá veio o Gloria! O Gloria tenta, abrindo aqui pela ponta, a bola para o Romário, domina para aqui o camisa número 9 da equipe do Gloria, tentou levantamento na área, Zaga tirou, olha o repote! A bola ainda pegou no jogador do Cruzeiro, a bola ainda pegou no jogador do Cruzeiro... A intermediária, domina por ali o Carlinhos, entra aqui o tração pelo meio da defesa, aí apareceu o Carletti... A bola vem de novo ali pela intermediária, lembrei de uma outra aí, mas ele está quieto... Lá vem a equipe do Gloria, vem aqui com o Carlinhos, pela meia-direita, fez o toque... O primeiro de ataque é a equipe do Gloria! Partiu, camisa número 7, o Nandinho refugou o cruzamento, ela viajou de cabeça contra o Patrimônio, meteu para esse... O domínio errado, consegue recuperar, e vem o Gloria, arriscou de perna à direita, bola passa por... Um sapeca aí da equipe do Gloria, 3x0... O Gloria chega, é o campo de ataque, bela jogada, pelo lado direito, caiu, pediu falta e levou... Carlinhos, derrubado do lado direito... O Samuel segue 3x1 ainda, neste confronto do Gloria e do Brasil... Vem chegando o Gloria de novo, pelo meio, a bola espichada lá do esquerdo... Chegando na jogada por ali o Francis, na linha de fundo, cruzamento... Basta de qualquer maneira, tira a zaga do Brasil... Volta o Gloria, pelo meio, Carlinhos... Passou até por cima da bola, Carlinhos... Colocou do lado direito, Marcão... Paulista, camisa 17... Paulista, viu o Victor chegar, o Victor fez o cruzamento, olha o gol pintando... Carlinhos... Ai, ai... 4 minutos, 4 minutos... Vem levantamento, a bola para a grande área... O outro lado deve estar perdendo a chance... A bola sai para ali, viu o Carlinhos... Tanto for passar pelo marcador, não passa... A bola voltou atrás para o Xandão... A gente teve fone para a intermediária... A bola no szczegól da West Ham... A bola voltou na bola, pôr lá no receiver... A bola voltou na frente... É uma boa, não passa na bola na esquerda... A bola aberta na bola na esquerda... A bola aberta na bola, a direita, o outro lado não parou tanto... A bola aberta na bola na esquerda, ele passou tanto na... Mas quando o Pedro está sendo finances para o Xandão... O outro lado passou daição, ele passou para o Xandão... A direita Sai jogando por ali O jogador Carlinhos Vai tentar no fundão pra cruzar Levantou pra boca do gol E eu fui obrigado a ler Não é verdade, mas o palha que me serve Não é assim que diz um amigo nosso É, amigo nosso, bem próximo 23 minutos e 40, olha aqui a bola Olha o Macaria O Carlinhos consegue A grande área Joga essa bola na marca do Pina Subiu o Romário, corta a defesa do Glória E já presenta por ali O Carlinhos que rasga de qualquer maneira Já recupera a equipe de Macaria Carlinhos Tentou ali o giro O jogo tá bem franco nesse começo Recupera a pós-de-bola Santo Ângelo Já tá no topo de ataque Botou o passe ali pro Lincoln Não conseguiu fazer o domínio E o Jefferson, o Padre conseguiu roubar a bola Tentou trazer pro meio Na grande área Acabou cometer Empatar E veio o Charles Colocou pra dentro da área Afastou mal A defesa do Santo Ângelo A bola volta O chute com a perna direita Também tem o João Victor Rissi Vamos Glória Emerson Sanders Vamos ser E a galera participando Tô te mandando teu comentário Que a gente vai trazer aqui O Clórido em cima Exatamente Agora o Glória tentou sair lá de trás Carlinhos Abertura pro Alex Travassos Trabalha na meia cancha A equipe do Glória Tentou o lançamento Botou no chão De frente pro gol da Índia Pela esquerda Perda Outro jogo do grupo Tá rolando também Passou fundo e gaúcho Eu recebo a mensagem aqui O Glória vai ficando Com a vitória E ficando com a liderança O Vec não desiste Lançamento Afasta a defesa Carlinhos vai tentar Puxar o contra-gope Foi derrubado É falta Pode escolher agora o crack Vai cá E o lateral esquerdo Que o Yuri Defensa a bola Mas vai ver o Vitória Esculpa Ao ex-presidente do Cruzeiro Falecido recentemente No final de semana Dia 19 Começa O galchão feminino 2021 Agora tem a equipe do Glória E aí E aí